O tema do carnaval deste ano é os 30 anos da Associação Carnavalesca de Novo Hamburgo e no último sábado, dia 17, foi escolhida a corte na quadra da Escola de Samba Protegidos da Princesa Isabel. Conheça agora quem são os representantes da festa hamburguense deste ano. A primeira princesa é a estudante Josiane Maite Vaz, de 17 anos, da Escola de Samba Império da São Jorge. Para ela, a faixa é a realização de um sonho. Isso é um sonho meu desde criança. No momento que eu tive idade, eu entrei e estou aqui hoje. E é a primeira vez que você já tinha participado? Já participei de outros concursos, fui para São Paulo, mas assim, de carnaval, esse é o primeiro. Também da Império, a segunda princesa é a Jéssica Daniele da Silva, de 16 anos. Como todas, eu acho, como a rainha, a primeira princesa, estamos no sentido muito vitoriosa. Eu acho que se a gente ganhou esse título, a gente foi merecedora disso. Estou me preparando, vou me dedicar, desde hoje já vou começar a me dedicar, para que eu tenha um bom reinado também, como todas. E a rainha, Adriele Tayane Silva Dias, de 16 anos, representante da Sociedade Recreativa Aí Vem os Marujos. Ela recebe o título pela primeira vez. Estou me sentindo muito bem, ainda, estou ainda surpresa, né, com isso que eu consegui resgatar para mim mesma. Mas, graças a Deus, saiu tudo bem, do jeito que eu queria, até melhor. Me preparei, tive ajuda, com certeza, né, ajuda da minha escola, meus parentes. O Rei Momo é o professor de capoeira e comerciante Gabriel Machado de Souza, de 26 anos, da escola de samba Portela do Sul. Ele foi selecionado pelo segundo ano consecutivo. No começo eu fiquei meio apreensivo, assim, mas aí acabei aceitando. A criançada também me empolgou e disse, não, o professor vai ser o Rei Momo, vai, professor, tem que ir, tem que ir. Aí eu acabei aceitando. Aí, ano passado foi legal, claro que é cansativo, né, tem bastante compromisso. E este ano eu acho que vai ser muito bom. Só tem que cumprir todos os compromissos certinhos, até o dia do carnaval, vai ser todos os fins de semana sem eventos. E depois do carnaval aí tem a entrega do troféu e algumas outras coisas. Mas eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito legal de novo. Já apresentados ao prefeito, nesta manhã, a corte está pronta para cumprir os compromissos do carnaval hamburguense de 2009. Visita as escolas de samba, todas as escolas de samba, né, a sociedade, e aonde que houver convite para elas comparecerem, elas vão comparecer. Eventos sociais dentro da cidade e fora da cidade, né, como talvez a gente vai visitar umas escolas de samba em Porto Alegre, vão visitar lá o Porto Seco, os carros alegóricos, lá como está sendo, porque tem uma escola de novo burro que está representando a cidade em Porto Alegre, né, elas vão fazer uma visita lá também.